Oia, DJ Ruivo tá onde? DJ Ruivo tá aí Acordei, procurada melhora Pra ajudar minha senhora Conquistar uma goma da hora Atirar uma bilhete e lançar um corola Tô na procura das notas Manter minha família da hora E aquela que me desprezou como assim Hoje quer tá na minha porta Chora aqui, chora novinha Chora, tu pode chorar Hoje eu tô de aliança No dedo e na garupa fiel de fechar Chora aqui, chora novinha Chora, tu pode chorar Hoje eu tô de aliança No dedo e na garupa fiel de fechar Hoje eu tô de aliança No dedo e na garupa fiel de fechar Hoje eu tô de aliança No dedo e na garupa fiel de fechar Acordei, procurada melhora Pra ajudar minha senhora Conquistar uma goma da hora Atirar uma bilhete e lançar um corola Tô na procura das notas Manter minha família da hora E aquela que me desprezou como assim Hoje quer tá na minha porta Chora aqui, chora novinha Chora, tu pode chorar Hoje eu tô de aliança No dedo e na garupa fiel de fechar Chora aqui, chora novinha Chora, tu pode chorar Hoje eu tô de aliança No dedo e na garupa fiel de fechar Hoje eu tô de aliança No dedo e na garupa fiel de fechar Hoje eu tô de aliança No dedo e na garupa fiel de fechar DJ Ruivo El Fenômeno O terror dos modinhas